Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Cris. E eu sou o Laércio. O vídeo de hoje... O vídeo de hoje será sobre o que, amor? Não sei. É você que tá fazendo a abertura, hein? Fala aí, o que vai ser o vídeo de hoje? A gente vai mexer da nossa mão assim, ó. Ah, com certeza. Hoje nós vamos vamos fazer... nós vamos encapar a nossa cama. Nós fizemos um teste com ela, colocamos o colchão, mas ela está só na madeira, então ela tá ficando muito lisa e o colchão... nós estamos usando um colchão inteiro, ele ainda tá escorregando. Então, o que a gente vai fazer? A gente comprou a forração e hoje nós vamos forrar a nossa cama, para depois, a hora que chegar o colchão, com certeza ele não vai mais escorregar. Mas, antes de a gente ir para o nosso vídeo... Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar com os seus amigos e ativar os sininhos das notificações. Então, após a vinheta... Acompanhe o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Já cortamos aqui a forração com um pouquinho de sobra Vamos usar novamente a cola de contato spray, que é muito prática Essa aqui é da Brascola, cola spray multiuso Para forração, para forro, serve para um monte de coisas Vamos aplicando aos poucos, que essa aqui a gente precisa deixar só um ou dois minutinhos Passa nas duas partes, pulveriza na forração, pulveriza na madeira Espera uns dois minutinhos e aí a gente já vai fixando Já vai fixando ela aos poucos, vamos fazendo em partes Porque senão é muito difícil de manobrar Música 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 A pessoa em vez de passar cola no carpeio e na madeira, fica passando nos braços Braços na roupa, sem contar a roupa, sem contar a minha roupa que encheu de cola, olha aqui ó Música Música Minha blusa novinha, que eu comprei ontem e paguei 250 reais Música Tirando cola novinha, que eu comprei a minha roupa até a minha roupa, né? Esperando cola da missa Ainda bem que é uma roupa bem velha Ainda bem que é uma roupa bem velha Ainda bem que é uma roupa bem velha Chegou muita cola O que é isso? O que é isso? É isso daí, assim então ficou a forração da nossa cama Usamos aquele forro de carpê, né? Eles chamam de carpê também, forração Fizemos aqui... O objetivo não é a aparência, mas ficou também muito bacana Mas o principal objetivo é realmente dar mais estabilidade para os colchões E para quem chegou até no final do vídeo Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Dar aquele like, compartilhar com seus amigos Ativar os sininhos para receber as notificações E todos os vídeos que a gente posta aí para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo